O Ministério da Integração Nacional informou ontem que a ponte móvel instalada pelo Exército em Guairacá ficará mais dois meses no distrito. O prazo para a retirada da estrutura terminou ontem. A decisão foi tomada após consultar a disponibilidade da estrutura junto ao Ministério da Defesa. Em nota, o Ministério da Integração Nacional ressaltou que é apenas uma solução temporária, utilizada para ações emergenciais e imediatas, que pode ser mantida no período de até seis meses. E que a prorrogação é uma solução alternativa até que a Prefeitura de Londrina encontre uma solução definitiva e que já disponibilizou oito milhões de reais para a reconstrução de pontes no Estado, incluindo a de Guairacá. A Secretaria de Defesa Civil aguarda a Prefeitura realizar a licitação e apresentar a documentação para que os recursos sejam repassados. Bem, a Prefeitura não deve pedir ainda mais prazo para concluir o processo licitatório. A Secretaria de Obras informou que a verba para a construção da ponte em Guairacá foi sinalizada em 29 de abril, mas o modelo de contrato proposto pelo Ministério Nacional de Integração não foi o que geralmente a Prefeitura utiliza, o que demandou mais tempo para finalizar o modelo.